Aproveitar a Black Friday 2024. Tá preparado? É o objetivo dos consumidores que procuram economizar, né? Por isso, os estelionatários... É, Evanique, eles estão aí. Os estelionatários aproveitam o momento para planejar golpes. É. Então, o PROCON de Governador Valadares alerta a população a que fique de olhos bem abertos. A reportagem está aqui. Pode balançar. A Black Friday é marcada por muitas promoções e preços baixos. E neste ano, a expectativa do comércio é de vendas acima do ano passado, movimentando bilhões de reais pelo país. O PROCON alerta os consumidores quanto aos direitos na hora de comprar e dá orientações para não cair em golpes. O consumidor deve ficar atento sempre às compras, né? Nesse período da Black Friday, a gente recebe muitas propostas das lojas, dos fornecedores. Então, um dos direitos básicos do consumidor é que durante essa compra, se ele efetuar uma compra online, ele tem o direito de arrependimento que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Após adquirir o produto em loja online, ele tem sete dias para arrepender dessa compra, independente do produto ter defeito ou não. Mas esse caso não se aplica em compras realizadas em lojas físicas. Então é importante o consumidor ficar atento à política de troca da loja, da loja física, porque a loja não é obrigada a fazer essa troca se o produto não tiver defeito. Muitos consumidores mineiros vão optar pelas compras online, mas as lojas físicas também devem oferecer promoções especiais. Entre os itens mais procurados pelo consumidor estão as joias, roupas e produtos eletrônicos. A coordenadora do PROCON explica que no meio das muitas ofertas, é preciso cuidado para não ser vítima de estelionatários nos sites falsos. É importante o consumidor fazer uma pesquisa, uma busca dos produtos que eles desejam adquirir, e olhar o valor que está sendo praticado. Quando aproximar a data mesmo da Black Friday, analisar se esse produto realmente encontra-se em promoção. A gente sempre orienta também que o consumidor guarde os documentos fiscais, como o cupom fiscal, que o consumidor também deprinte da tela com o número do pedido, para ele garantir que essa oferta que foi publicada seja cumprida por parte dos fornecedores. Para garantir que os consumidores não sejam lesados por criminosos que tentam se passar por comerciantes, o PROCON afirma que a fiscalização será intensificada na região e lembra que o órgão possui canais de denúncias. Nós temos um telefone que fica disponível para o consumidor, que é o 3276-7699. Pode fazer um agendamento e pode tirar dúvidas também se é caso, né, consumerista, se é caso que diz respeito à relação de consumo, que são as demandas que atendemos aqui no PROCON. E é importante que o consumidor, ao comparecer, traga a nota fiscal do produto, ou traga o número do pedido, ou um comprovante do pagamento, os documentos pessoais que são imprecidíveis para a abertura de processo, que é a identidade, o CPF, comprovante de residência, e também esse comprovante de que ele efetou a compra. E não tomar prejuízo, é essa parte que é a mais importante, né?